Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que eu vou testar e provar esse bolo de pote, de potinho. Nunca tinha visto aqui bolo de potinho sabor formigueiro e ele vem um sachê de cobertura de chocolate junto, já prontinho pessoal. Então eu vou fazer, ele é de micro-ondas, apenas um minuto e trinta, não micro-ondas. Então vamos provar. Como que vai ser? Eu vou tirar aqui, vou pegar e já preparar ele aqui na frente e vou levar no micro-ondas para a gente ver. Nunca tinha visto, pessoal, todos os bolo de micro-ondas que eu vi. Sempre eram os pacotinhos já, com a massinha para a gente fazer, põe na xícara e levar no micro-ondas. Esse não, esse é o potinho. Então eu achei super da hora, super top. E ainda por cima o que mais me chamou a atenção foi vir com essa cobertura de chocolate aqui. Cobertura sabor chocolate, bolo de copinho. Gente, será que é boa essa cobertura? Vamos ver. Então, eu levei o potinho assim, então vamos ver o que que faz, como que faz ele. Eu tô puxando aqui, gente, porque tá muito frio aqui, onde eu moro, tá muito frio hoje, tá chovendo e tá um frio... Meu Deus, tá muito frio. Então, como que vai ser? 50 ml de leite, que vai ao micro-ondas e... Só. Então, olha, vem um pó, um pózinho. Tem cheiro de... Hum... Coco, mais ou menos. Tem uns granuladinhos lá dentro. Então, eu vou pôr 3 colheres de leite, né? Tá ali, deixa eu confirmar aqui. Ai, você sabe disso aqui. Quem não assistiu o vídeo ainda, tem um vídeo que eu vou deixar nos cards aqui ou na descrição do vídeo, pessoal, que eu fiz um bolo de caneca. E, meu Deus, deu super ruim. Meu Deus, péssimo. Então, corre lá assistir depois que assistir esse vídeo, tá? Já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, que tem vários vídeos. Tem uns vídeos aí que, pelo amor de Deus, gente, misericórdia, né? Mas esse vídeo eu fiz ali, esse da caneca, deu errado. Vai lá conferir. Não foi muito legal, não. Então, eu prefiro comprar agora uns de pronto, assim. Então, aqui tá, ó, 4 colheres de sopa no copinho. Eu vou pôr mais ou menos 2 dessa... 3 dessa aqui, porque essa é uma colher um pouco maior. Eita, 1, 2, 3. Deixa eu puxar aqui pro lado. E vamos mexer aqui, tá? Tomara que não dê errado, né, gente? Como já deu errado uma vez. Então, eu tenho que mexer bem, até a massa ficar homogênea. Mexer bem, mexitinho aqui. Deu bom. Dá mais um mexitinho aqui. Aqui, a ringue tira tanto o foco do produto. Uma bosta. Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó. Uma bosta. Então, vou arrumar aqui, ele deixar bem bonitinho. Estou ficando nervoso. Tem que fazer assim pra sair tudo a massa que tá aqui na colher. Então, pessoal, ficou assim, ó. Eu vou levar agora por 1 minuto e 30, que tá aqui no potinho, por micro-ondas, pra gente ver. Então, bora lá. Então, pessoal, vamos colocar aqui no micro-ondas. Ó como que ele tá aqui por dentro. Mas o que dá merda de volta, não. Tem como, porque esse aqui vem pronto, pelo amor de Deus. Então, 1 minuto e 30 segundos. Potência. Potência. 1, 10, 20, 30. Ligamos. Ai, meu Deus. Vamos ver agora o que ele vai dar. Ai, meu Deus do céu. Será que deu certo? Ai, que bonitinho. É, igual vocês viram, né? Ficou aqui a massa. E, ó, pra ele crescer. Aquele dia eu ponhei em quase cheia a xícara. Transbordou tudo. Ai, acho que deu certo, gente. Ó. Vamos lá provar. Ó como que ficou, pessoal. O bolinho aqui, pô. De copinho. É copinho, não potinho. Ó. Tá com uma cara boa. Vamos comer. Põe aí vocês mais pertinho de mim aqui, pra vocês verem como que ficou. Como eu já mostrei, ó. Ficou assim, ele tá sendo vaporzinho. Eu vou furar aqui, pra entrar a calda de chocolate. Espero que essa calda seja boa. Tô furando aqui. Agora eu vou abrir ele aqui. Olha, ele é assim. É que ficou melhor pra mostrar pra vocês, pra não tá carringue na frente. Ai, meu Deus. Ai, que sair meu dente grudado aqui não vai acontecer. Olha como que é a calda. Gente. Hum, ele é igual um brigadeiro, gente. Do céu. Ai. Dá certo ou não dá certo? Jesus. Ai, gente do céu. Olha, eu não tava dando nada pra essa calda de chocolate, quando eu vim. Mas, gente do céu. Que coisa. Cheiroso. Então, cheirinho de chocolate. Espremer bem, né? Pra não perder nenhum miligrama. Meu Deus do céu. Que incrível. Ó. Gente. Olha isso aqui. Deixa eu fazer assim. Deixa eu ver. Vai dizer que não dá água na boca de vontade de comer mesmo. Eu vou esparramar ele aqui um pouquinho. Em toda a superfície. Gente, eu tô me engolindo aqui de vontade de comer. É bom. Gente, que calda maravilhosa. Nossa, um gosto maravilhoso. Eu vou ponhar uns granuladinhos em cima, mas esse não vem junto. É só porque eu quero mesmo. Gente, que calda maravilhosa que vem. Misericórdia. Deixa eu não ver aqui o garfo. Muito boa essa calda. Muito boa. Gente do céu. Ó. Sinta fumacinha. Não liga, minha blusa não é cheia de bolinha. Ah, desgramenta mesmo. Ó. Gente, eu tô tremendo de vontade de comer. Ó. Ó. Gente, que maravilhoso. Essa calda é muito gostosa. Muito gostosa. Gente, super recomendo. Ó. Essa marca aqui, ó. Caldo bom. Bolo de copinho. Bolo de copinho. Que vem com a calda em cima. Gente, super recomendo. Se vocês verem no mercado, vocês correm comprar. Porque, ó. Em 1 minuto e 30 eu tenho um bolo. Maravilhoso. Com uma calda prontinha. É, não me lembro quanto que eu peguei, mas acho que foi 4 e pouquinho, 5 e pouquinho. Era barato. E eu comprei uma também de chocolate. O bolo de chocolate. Mas, é, tem na compra, pessoal. Pra quem não assistiu o vídeo de comprinhas. É, compra do mês. Comprinhas não. Compra do mês. Eu vou deixar aqui nos cards. Na compra do mês eu mostro lá. É, que eu peguei esse potinho. Eu também. Vou cortar aqui. É. Peguei esse potinho. E não tava dando muito valor pra ele, não. Porque eu desconfiei dessa calda que podia ser horrível. Mas, gente. A calda me surpreendeu. Ó. Com esse valor você vai comprar. Um bolo. Um copinho. Vem com a calda. Em 1 minuto e 30 segundos você faz o micro-ondas. E come. Tem um bolo. Bolo top aí. Pra vocês pegarem e comerem. E eu, aquele dia, sofrendo, fazendo na caneca, com trigo, ovo. Pra dar aquela merda que deu lá. Ó. Tão facinho. Gente, se eu soubesse disso, que se tivesse encontrado isso, que antes eu teria comprado. Já antes. Maravilhoso. Meu Deus do céu. Muito bom. Muito bom. Olha, gente. Essa calda é maravilhosa. Maravilhosa. Vocês não podem... Muito bom. Muito, 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 muito. Sério, gente. Muito gostoso. Vocês não tem noção do sabor dessa calda. Nada mais do que meu dente tá sujo. Vocês não liguem. Pessoal, esse foi o vídeo com esse bolo maravilhoso, que eu amei, gente. Nunca tinha gostado. Até usei pacotinho, não chega aos pés desse bolo. É muito gostoso. Então, corre no mercado lá comprar. Se vocês encontrarem, compre porque é top. Então, pessoal, esse foi o vídeo que é aprovando esse bolo aqui de copinho, que eu não tinha visto no mercado. Já tinha visto essa... Eu tenho um embrulho com essas palavras. Mas eu amei, pessoal. Então, se não é inscrito no canal, corre se inscrever. Deixa aquele like, porque ajuda muito o nosso canal, muito nossos vídeos a chegar a mais pessoas. Então, vai deixando o like. Não esqueça. Corre ali e já deixa o like. Não custa nada pra você deixar o like. Esse foi o vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu vou comer tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho